A Valve anunciou a chegada do Steam Deck ao mercado por final desse mês aqui E mais do que nunca as pessoas estão interessadas em jogar no Linux e entender como esse universo funciona Mas gamers de PC tem possibilidades e necessidades diferentes de gamers de console E como eu já vi muitas vezes listas de softwares essenciais para todo gamer de PC Porém essas listas focavam no Windows apenas Eu decidi fazer a minha própria lista com 12 programas gratuitos que todo gamer de Linux precisa conhecer E você precisa conhecer o nosso apoiador Senibox Uma ferramenta que te ajuda a organizar os seus e-mails de forma eficiente com a ajuda de bots Que vão te livrar do spam e te ajudar a se lembrar de responder aqueles e-mails mais importantes O Senibox não é gratuito, mas você pode acessar senibox.com.br e receber 25 dólares de crédito para testar o serviço Ao fazer a minha lista de apps, eu decidi tirar dois apps essenciais para gamers de Linux Que são a Steam e o Proton, porque eles seriam óbvios demais, né? Então, além deles tem mais 12, porém, nenhuma lista seria completa sem eles Steam é o nome da plataforma de games da Valve, onde você pode jogar vários games gratuitamente Assim como comprar milhares de títulos diferentes para jogar aí no seu Linux Você encontra a Steam na loja de aplicativos de todas as distros Linux praticamente Então, basta consultar a lojinha e instalar Isso quando o sistema já não vem com ela pré-instalada Tem algumas distribuições que já fazem isso para você Já o Proton é uma ferramenta open source desenvolvida principalmente pela Valve Que basicamente permite que jogos de Windows rodem no Linux Olha só que massa E ainda que a compatibilidade não seja 100% no momento Muitos games já podem ser jogados dessa forma Se você acessar as configurações da sua Steam e observar a seção Steam Play Você vai encontrar as configurações do Proton por ali Onde você pode ativar e desativar essa funcionalidade se você quiser Com o Proton desativado, somente os jogos que forem especificamente importados para Linux vão funcionar Já com o Proton ativado, as oportunidades se ampliam e jogos de Windows vão poder funcionar também Repare que existe também uma caixa para você ativar o Steam Play para todos os jogos Mesmo os que ainda não têm suporte na lista oficial de compatibilidade Isso te permite testar jogos novos usando o Proton E existe uma boa taxa de sucesso Talvez o exemplo mais recente seja o recém-lançado God of War para PC Que roda no Linux tranquilamente dessa forma Repare que existe uma caixa ao lado para você escolher a versão do Proton que você deseja usar E geralmente é melhor deixar na versão mais recente possível Nessa experimental que aparece ali Ainda assim, certos jogos podem rodar melhor com versões mais antigas do Proton De forma semelhante ao que acontece com aqueles joguinhos no Windows que precisam rodar em modo de compatibilidade Felizmente você pode alterar isso por jogo Clicando com o botão direito sobre algum título Indo até propriedades, compatibilidade E escolhendo uma versão específica do Proton para rodar o seu jogo O que me leva a outra dica Que não é um software exatamente Mas é um banco de dados de informações da comunidade Um site chamado ProtonDB Nesse site todos os players de Linux que quiserem Incluindo você aí que está assistindo Podem contribuir relatando as suas experiências com os games e o Proton É uma forma também de você averiguar a experiência das pessoas em relação a esses jogos E coletar dicas para melhorar a performance Ou fazer com que um game que não esteja funcionando Funcione caso seja essa a condição dele Um exemplo recente que eu resolvi através do ProtonDB Foi com o lançamento da Konami e Yu-Gi-Oh! Master Duo que saiu recentemente É eu tenho uma quedinha por jogos de carta Quem me conhece sabe E ele estava performando muito mal no Linux Eu acabei encontrando uma dica de um usuário do ProtonDB Sobre habilitar uma flag no jogo Que fez ele ter a performance esperada E agora é só aproveitar Como eu disse não é um software né Mas para você que é um gamer de Linux É um ótimo site para você ter favoritado aí no seu navegador Nos vídeos sobre softwares para Windows Os vídeos que eu vi vários deles serviam para dar manutenção no próprio sistema Gerencia drivers coisas assim Que são problemas que geralmente você não tem usando uma boa distro Linux para games Como o PopOS ou o Manjaro Então as minhas dicas são mais utilitárias para os gamers baseadas na minha experiência é claro E o primeiro software dessa lista é o Lutris O Lutris é um software tão extenso que é até difícil explicar Mas ele funciona como um agregador de lojas virtuais Afinal, nem todos os games que você vai querer jogar estão na Steam, não é verdade? Pelo Lutris você pode acessar e instalar seus jogos da GioG, do Rumble Bando E até da própria Steam, de Windows especificamente Se você quiser centralizar todos os jogos em um lugar só Mas com certeza algo especial que o Lutris tem é possuir instaladores next, nextfinish Como os de Windows para outros games que não tem suporte nativo para Linux Provavelmente um dos games que eu mais joguei nos últimos anos foi o Overwatch E ele não está na Steam, ele está na Battle.net, como vocês devem saber Então se eu pesquisar por Overwatch dentro do Lutris Ele vai conseguir instalar esse jogo para mim sem muita complicação O caso é que o Lutris vai muito além disso Porque ele tem os chamados runners Que são formas diferentes de você acessar os jogos Que incluem até emuladores Se você for nas configurações, vai ver que tem vários runners diferentes Para todo tipo de console praticamente Então você pode usar o Lutris como essa única ferramenta centralizadora de games no Linux O que evita a necessidade de ficar lidando com 200 launchers diferentes Ou pelo menos em parte, né? Dá uma aliviada nessa carga Outra coisa legal é que o Lutris tem um site Numa pegada bem parecida do ProdumDB Que te mostra a compatibilidade de jogos com Linux E tem diversas dicas de usuários também Caso você tenha algum problema ou queira saber como está o suporte a determinado jogo no Linux Através do Lutris Também é uma ótima fonte de consulta E uma notícia excelente que nós ficamos sabendo nos últimos dias É que o pessoal do Lutris anunciou que as próximas versões do software Vão ter integrações com outras lojas também Como a Ord e a Ubisoft Connect Mas apesar do Lutris lidar com emuladores também Eu acho que o RetroArt, o nosso próximo software É muito melhor para isso O RetroArt é um front-end para emuladores e game engines Que permite que você tenha basicamente todos os emuladores populares em um lugar só Com excelente suporte para controle e configurações específicas diversas Muita gente usa ele com Raspberry Pi Mas se você é um RetroGamer, o RetroArt é um verdadeiro parque de diversões Outra coisa que gamers de PC gostam de fazer É monitorar a performance dos jogos E uma ótima forma de você fazer isso no Linux e através do Goverly Ele é um software que te dá acesso a alguns outros softwares na realidade Como o Mango HUD Que por si só é uma ferramenta muito legal Mas que dentro do Goverly fica bem mais fácil de ser utilizado Ele é basicamente o equivalente ao MSI Afterburner Para gerar aqueles gráficos no cantinho da sua tela Para indicar performance, frame times, etc Além de permitir que você faça uma coleta de dados Para gerar um gráfico de benchmark Ele tem algumas outras opções que eu praticamente nunca uso Como filtros para os jogos e uma função de gravar gameplay também Que você pode curtir, quem sabe E o que é um gamer sem RGB, não é mesmo? O problema é que hoje em dia Nem todas as fabricantes lançam softwares de controle RGB para Linux Como cada uma tem um programa diferente Muitas vezes é uma bagunça completa O Open RGB pode ser a salvação nesses momentos Inclusive o Open RGB tem versão para Windows e Mac OS também Para você que está simplesmente cansado de ter que entrar em 10 programas diferentes Só para configurar as luzinhas do seu PC Infelizmente não é todo o hardware do mundo que é suportado Por isso vale a pena dar uma conferida nessa lista de suporte Que você encontra dentro do próprio software Outro software que eu gosto muito é o Piper Ele é uma interface para drivers, para dispositivos Logitech A Logitech é uma das marcas mais famosas entre os jogadores E no Linux você pode controlar o DPI, cores, pooling rate E muito mais dos seus mouses Logitech pelo Piper Apesar dele focar mais em Logitech Ele suporta modelos de algumas outras marcas também Como SteelSeries, Rocket e alguns outros Se você usa um Razer, o Open Razer pode ser a sua praia Então fica aí como dica extra, beleza? Se você joga muitos games diferentes Especialmente jogos online Você vai ter uma imensa quantidade de logins e passwords para lembrar O que resulta muitas vezes em você colocar sempre o mesmo username E sempre a mesma ser em vários jogos diferentes Já te aconteceu isso? O que claro, não é nunca uma boa ideia do ponto de vista de segurança O Bitwarden é um gerenciador de senhas open source extremamente poderoso Que você pode usar de graça para organizar todos os seus logins Claro que o Bitwarden pode ser utilizado para outras coisas também Eu mesmo uso ele para praticamente todas as minhas contas digitais Incluindo games Talvez dessa lista, o Bitwarden seja o menos gamer de todos os softwares Mas ainda assim, uma mão na roda para quem joga Você já reparou que os jogos estão ficando cada vez maiores, né? Obrigando muita gente a precisar gerenciar o espaço em disco Para garantir que todas as aplicações e os jogos caiam ali bonitinhos O Baobab, ou analisador de uso de disco do Gnome É uma ferramenta excelente que te mostra exatamente o que está ocupando espaço no seu disco E permite que você apague esses arquivos se quiser Dá para ver até quais são os games que estão ocupando mais espaço E veja só, apenas o GTA V está ocupando 108 GB aqui E se eu não estiver jogando muito, apaga ele Pode ser certamente uma forma de abrir um pouco de espaço para jogos novos E se você quiser gravar o seu gameplay ou fazer lives e virar um streamer de jogos no Linux Faça isso, tem pouca gente fazendo isso, vale a pena O OBS Studio é a melhor pedida Nós temos um vídeo completo aqui no canal que te ensina a configurar ele completamente Se você ainda não assistiu, dá uma olhada lá depois Eu já fiz muitas lives na Twitch jogando no Linux usando o OBS E é um software que eu uso todos os dias praticamente para a produção do canal Se você gosta de jogar ali online com seus amigos, especialmente jogos baseados em times Você sabe o quanto é importante se comunicar E o Discord é um grande player nesse mercado há muito tempo E muita gente não sabe, mas você pode usar no Linux sem problema nenhum Na verdade você nem precisa instalar o Discord, claro Você pode acessar ele via web browser Que é até a forma com que eu prefiro utilizar para fazer as calls com os meus amigos Um programa menos para instalar, pelo menos ali quando a gente joga junto Mas claro, você pode instalar a versão de desktop no Linux sem problema nenhum O próximo software da lista é para você que gosta da Epic Games Store Ou francamente para você que gosta de pegar os jogos grátis que eles distribuem por lá Infelizmente o Epic Games Launcher não tem versão nativa de Linux Ainda que você possa instalar ele pelo Lutters, lembra que eu falei lá no início? Porém existe a versão open source, digamos assim Que para quem usa Linux pode ser até melhor Que é o Heroic Games Launcher É um cliente para a Epic Games Open Source Originalmente desenvolvido por um brasileiro, olha só Que permite que você possa usar os serviços da Epic Games no Linux sem complicação nenhuma Basta logar com a sua conta e aproveitar O software tem várias ferramentas bacanas que te ajudam a configurar o Wine para rodar os jogos que você quiser Assim os jogos de Windows vão poder funcionar no seu Linux também Assim como a opção para verificar a compatibilidade do mesmo jogo via ProtonDB Uma vez que o game esteja na Steam também Tem essa condiçãozinha infelizmente Para quem gosta de jogar alguns títulos lá da Epic Games É um software essencial hoje em dia Sem dúvida nenhuma Assim como a própria Steam A experiência que se tem ao rodar games pode variar Mas muitos, basta clicar em instalar e jogar O próximo software ajuda você que gosta de jogar games que foram projetados para usar apenas um controle Ou apenas um teclado e quer usar dispositivos diferentes O Antimicro X é um software que permite que você remapeie teclas para usar no seu teclado ao invés do controle Assim como você pode também criar scripts e macros Ele também permite que você controle aplicativos que seriam apenas para usar o teclado Como alguns games existem por aí Através de um controle Permitindo que você jogue da forma que achar melhor O próximo é um aplicativo que pode te ajudar a turbinar o Proton E gerenciar versões diferentes deles dentro da Steam O Proton sendo um projeto open source Possui variações criadas pela própria comunidade Com modificações específicas para determinados jogos Que podem extrair melhores resultados do que as versões padrões que a Valve coloca dentro da Steam Que precisam ser muito mais testadas e tal O Protonup é um utilitário que permite que você gerencie isso facilmente Te dando mais opções na hora de jogar O Protonup se integra totalmente com a Steam Com o Lantres, com o Heroic Games Launcher Tudo o que você precisa fazer é adicionar uma versão que você queira E ela vai aparecer como ferramenta de compatibilidade na Steam, por exemplo Para você usar com o game que preferir Certamente existem outras ferramentas bacanas que gamers de Linux podem utilizar Então por favor coloque aqui nos comentários as que você acha que faltaram na minha lista Assim nós criamos um repositório bacana de dicas para todo mundo Eu te vejo no próximo vídeo Falou!